Esta mensagem é pra você, que transforma o mundo, que mesmo em tempos difíceis, mantém a esperança de dias melhores, que encontrou novos caminhos para superar desafios e tem se feito presente mesmo de longe. Estamos unidos pelo mesmo propósito, acreditando todos os dias na transformação da sociedade, do mundo e do trabalho. Obrigada a você, trabalhador, que constrói o futuro com as próprias mãos.